Verdades, mentiras, entre o sim e o não O que dá as cartas desse jogo é o coração Livres pra sonhar, livres pra viver, livres pra viver A vida Vontade, lembro de um só coração Desejo explode como um vulcão Certeza O que vem, o que vai, o que passa, nessa vida é uma lição a mais Amor E amiga pra chamar de amiga tem que ser amiga para sempre Na guerra e na paz Não medem palavras, nada é demais Lágrimas, sorrisos aproximam mais Amigas pra sempre Amigas e rivais Amigas pra sempre Amigas e rivais Amigas e rivais Amigas e rivais Não medem palavras, nada é demais Lágrimas, sorrisos aproximam mais Verdades, mentiras, entre o sim e o não Quem dá as cartas desse jogo é o coração Livres pra sonhar, livres pra o que der e vier Viver pra viver a vida Vontade, dentro de um só coração Desejo, explode como um pulcão Certeza, o que vem, o que vai, o que passa Nessa vida é uma lição a mais, amor E amiga pra chamar de amiga tem que ser amiga Para sempre, na guerra e na paz Não medem palavras, nada é demais Lágrimas, sorrisos aproximam mais Amiga pra sempre, amigas e rivais Amiga pra sempre, amigas e rivais Amigas e rivais